Típico, uma virada à moda gaúcha. Dá-lhe grêmio! Um grito, de repente, se transformou em milhares de gritos. E se depender da estatística, esse promete ser um grande confronto. De um lado, o Curitiba, que está invicto na Copa do Brasil. De outro, o Grêmio, que nessa competição, jogando em casa, não só está invicto, como ganhou todas as partidas. E o primeiro gol foi do Curitiba. De que gol! Anderson de falta. O jogo ficou assim. Por pouco tempo. Em seguida, ele ficou assim. Varley empatou depois da jogada de Tinga. Ah, se os técnicos pudessem entrar em campo. Provavelmente Ivo Hortman, do Curitiba, diria para o goleiro Marcelo Cruz não derrubar Anderson Lima. Mas foi o que aconteceu. E o técnico Tite do Grêmio foi quem vibrou. Zinho fez dois a um. De falta, com jeito, com carinho, Anderson Lima fechou o placar. Essa vantagem é importante, né? A gente sempre tem pregado isso, que é importante a gente vencer os jogos. Um resultado e duas reações. Esperança é a última de morte. E a esperança do Grêmio é chegar à sétima final da Copa do Brasil. Oh! 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 Obrigado.